Você sabe qual a diferença entre torneira e misturador? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô, sou arquiteto e designer de interiores. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal pra estar acompanhando todos os nossos vídeos. Muita gente tem dúvida na hora de comprar uma torneira e um misturador. Qual comprar? Pra que serve cada um? Quais são suas diferenças? Isso a gente vê até mesmo atendendo os nossos clientes, que sempre surge essa dúvida. Às vezes tem o mesmo modelo, o mesmo desenho, só que um é torneira, outro é misturador e eles ficam na dúvida de qual deve ser comprado. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra ajudar também se você tem essa dúvida a entender as diferenças e qual você deve comprar pra sua casa. Então vamos começar pela torneira. Ela é um dos metais mais utilizados e a principal diferença é que ela é somente pra água fria. Então quando você compra uma torneira, escolhe uma torneira, é porque você vai utilizar somente água fria. Ela não tem a possibilidade de você ter água quente. Claro, a não ser que seja uma torneira elétrica, mas uma torneira ou metal comum, comparando com um misturador, só atende com água fria. Outro ponto que faz bastante diferença, principalmente na parte estética do projeto, é que a torneira tem somente uma furação. Então na sua bancada da cozinha ou do seu banheiro, na Cuba, você vai ter somente um furo pra fazer a instalação dessa torneira e ela vai sair somente desse furo. Então pra quem gosta de um projeto um pouco mais limpo, minimalista, ela é uma ótima opção pelo fato de você não ter vários elementos ali, somente um. E falando em economia, ela também é mais econômica. Tanto o custo da torneira comparado ao misturador, quanto toda a parte de infraestrutura e instalação hidráulica. Toda a parte que envolve a hidráulica pra gente ter uma torneira é muito mais simples e econômica de quando a gente vai estar utilizando um misturador. Por isso, é uma das opções mais utilizadas nas casas, quando a gente vai comprar uma casa, um apartamento. Por isso, geralmente ela tem só essa opção de água fria, por ser mais econômico. Já o misturador a gente especifica quando a gente tem a opção de água quente e água fria, onde ele vai fazer então esse papel de misturar, regular a temperatura da água. Ele pode ter de duas a três furações na sua bancada. Três furações que é o mais comum que a gente vê quando você vai ter a furação dos comandos separado da água quente, água fria e da bica. Entre esses dois comandos. E duas, quando a gente vai ter a furação do comando de água quente e água fria e entre eles uma ligação externa, onde vai estar então saindo a bica com a água. Mas, como eu falei, pra utilizar um misturador tem que ter toda a parte de instalação hidráulica já preparada pra isso. Não é somente você comprar um misturador e achar que você vai poder instalar se sua casa só fornece água fria. Toda a instalação hidráulica foi feita pra água fria. Não, a gente tem que ter tudo isso preparado, pré já definido, pra água quente. E caso você não tenha, você vai ter que fazer uma reforma pra então trocar o encanamento, deixar toda essa parte hidráulica preparada pra receber água quente. E também, claro, o sistema de aquecimento. Pra aquecer a água e ela chegar quente até o seu misturador. O mais utilizado, principalmente em edifícios, é o sistema de aquecimento a gás. Mas também tem o aquecimento elétrico, solar, entre outros que você pode estar escolhendo pra sua casa. Talvez o que gera mais confusão na hora de a gente comprar um misturador ou uma torneira é que existe também um modelo de misturador chamado monocomando. E que, na maioria das vezes, ele é o mesmo modelo, o mesmo design que o de uma torneira. Então a pessoa pensa, ah, vou comprar o monocomando e ele vai funcionar com água quente e fria mesmo que eu só tenha água fria em casa. E não, o modelo é o mesmo, mas é pra funções diferentes. Ele é apenas um modelo de misturador, onde a gente tem somente um acionamento, um comando que vai estar regulando a temperatura água quente e água fria. Então a diferença dele, pro misturador que a gente mais conhece, que geralmente, né, ou na parede ou na bancada, você vai ter separado os comandos de água quente e fria, ele tem somente um acionamento que você vai estar regulando nesse acionamento a temperatura e o fluxo de água. E por isso muitas pessoas preferem esse modelo de misturador, por ele ser um pouco mais simples. E geralmente ele também economiza mais a água do que o misturador convencional, pelo fato de você ligar ele de uma vez só e já regular a temperatura e estar utilizando. E no misturador convencional, né, que a gente mais conhece, a gente liga primeiro a água quente e a água fria, vai regulando a temperatura e com isso desperdiçando mais água. Então, resumindo, se você tem uma saída de água fria em casa, você precisa comprar uma torneira. E se você tem a saída de água quente e fria, um misturador. E devido o seu gosto, do seu estilo, escolher entre um misturador mais tradicional, que também tem diversos modelos lindos, até mesmo mais clássico, provençal, onde você tem os dois comandos, né, separados. Ou escolher o monocomando, que é um pouco mais contemporâneo, com design mais minimalista e também um pouco mais prático pra você usar no dia a dia. Mas é muito questão de gosto pessoal e também da estética do seu projeto, de como você quer que ele fique. E é isso, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você também teve alguma dificuldade na hora de escolher qual que você utilizaria, compartilha aqui com a gente como que foi sua experiência pra gente estar conversando mais. Me acompanha também lá no Instagram pra ter mais dicas e informações. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!